Quando você toma limão em jejum, o limão promove um efeito fisiológico de abertura do esfíncter, libera o pâncreas para produzir bicarbonato e enzimas proteolíticas que vão auxiliar na digestão de frações proteicas residuais do intestino delgado e melhora toda a digestibilidade de alimentos e acaba gerando um efeito alcalinizante devido à produção do bicarbonato pelo pâncreas. Então, na verdade, não tem muitos estudos de validação desse método, mas ele é muito barato, fácil e com certeza promove melhora na digestibilidade de nutrientes. O limão é uma fruta rica em vitamina C e as propriedades da vitamina C a gente já sabe. Melhora a imunidade, é uma vitamina antioxidante, então atua na prevenção de envelhecimento, pode atuar até na prevenção de câncer, mas não precisa ser o consumo de água com limão em jejum. Pode-se tomar o suco de limão, pode usar o limão para temperar uma salada e pode ser usado outras frutas ricas em vitamina C. O uso do limão, no desjejum, ele acabou se tornando bem popular, porque as pessoas realmente sentem um efeito benéfico, né? Ele acaba melhorando a digestão, é importante para o intestino, as pessoas têm uma sensação de bem-estar fazendo uso dele. Ele só não é indicado para quem realmente tem alguma gastrite, úncer, alguma coisa do tipo, né? Caso contar ali, só traz benefícios.